bolo feito direto na forma de assar vem comigo duas xícaras de farinha de trigo a minha xícara 240 ml uma xícara e meia de açúcar uma colher de sopa de fermento mexa bem reserve aqui eu coloquei quatro ovos misture bem uma xícara e meia de leite é só misturar aqui eu tenho cinco bananas e cinco maçã pode ser a fruta que você quiser na forma untada com bastante manteiga vamos colocar a primeira camada da mistura seca segunda camada de frutas terceira camada de mistura seca você pode usar a fruta que você mais gosta escreva nos comentários qual que é a fruta que você mais gosta e vamos finalizar com a mistura molhada desse jeito agora uma xícara de açúcar uma colher de canela vamos misturar muito bem finalizar e levar ao forno por 20 minutos a 200 graus e está pronta a nossa receita curta e compartilhe com todos os seus amigos